Seja muito bem-vindo para a EURCP, a este maravilhoso tour na linda cidade de Maragogi. Venha conosco. Começamos nosso passeio na Praça Santo Antônio, que é um ótimo ponto de referência e de lazer na cidade. Nos arredores da praça encontram-se contos comerciais como farmácias, lojas de roupas, padarias, salões de beleza, entre outros. Seguimos nosso passeio pela Rua Francisco-Holanda, por onde podemos chegar até a Prefeitura Municipal. Nesta rua também encontramos as Secretarias de Educação, a de Finanças e a de Administração da cidade. Aqui se encontra a Prefeitura da cidade e seguindo na mesma rua, ainda encontramos a Caixa Econômica Federal. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos conhecer agora o Centro de Artesanatos Artesmar, um ótimo lugar para comprar uma lembrancinha de Maragogi. O Centro de Artesanatos Artesmar. Chegamos agora a maravilhosa Orla do Centro da cidade. Conheceremos um pouco do que podemos encontrar na Orla, como restaurantes, bares, lanchonetes, pousadas e mais. Venha conosco neste vídeo caminhar pela Orla de Maragogi. Música 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 O que acharam deste passeio pelo Centro de Maragogi? Música 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 Música